O Núcleo de Ensino e Pesquisa do Hospital Cacemes de Campo Grande, o NEP, realizou a segunda roda de conversa com os médicos residentes da instituição. No primeiro momento, a roda de conversa aconteceu entre os residentes e os preceptores, para a troca de experiências, sugestões e ainda promover a maior integração entre eles. Dentro de um ambiente bem democrático, um ambiente bem feliz, um ambiente familiar, como é o que a gente quer dentro do nosso hospital, todos participaram com grande facilidade e nos deixaram muito felizes. Aprendemos muito nessa roda de conversa. Saber que pode contar com aquele preceptor como alguém que vai, de fato, ser um professor, e não só aquele preceptor que antigamente existia, que era aquele carrasco, que você não podia conversar, que você não podia falhar. Eu achei ótima essa integração que houve com as outras residências, às vezes no hospital a gente não tem muito contato com os outros serviços de residência, Então foi muito bom conhecer todo mundo, poder ter a oportunidade de ouvir e ser ouvido também. Demonstra o que é a cultura da residência na Cassembes, o fato de você poder ser ouvido, você poder falar, você ter voz, junto com seus preceptores, com os coordenadores, isso é muito importante. Demonstra a importância que a residência tem para a Cassembes. No segundo momento, o NEP ofereceu aula de apresentação do guia para o trabalho de conclusão de residência. Momento de sanar dúvidas e contar com o suporte pedagógico de ponta que é oferecido aos residentes. E no nosso caso, a gente entende que é fundamental orientá-los nos detalhes para garantir a qualidade dos estudos que daqui brotarem, e também para garantir que eles sejam publicáveis e produzam ciência. É uma ferramenta importante para os residentes, que vão desenvolver durante toda a sua especialização um produto, que é um relatório de uma pesquisa. Então, o trabalho de conclusão de residência é fundamental para o processo de aprendizagem e devolve, no final da sua residência, uma produção científica de qualidade.